Música 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 Um cartezinho, um bolinho, um memória Conforme a hora, a casa fica pra cantar Casinha linda, de anuada, até descer E exalindo todo o chão é o seu nome E indecitível, tu me sei, craquem a hora Vizu, Nisai, a casa fica pra cantar Seja a casa fica pra cantar Seja a casa, um bolinho, um pesquisito Queira a casa fica a casa Música Música Ah, é.